Uma pesquisa realizada por uma universidade americana revelou que uma dieta com excesso de proteínas pode elevar os níveis de colesterol, aumentando o risco de doenças cardíacas. As principais fontes dessa substância e a quantidade ideal a ser ingerida diariamente, você acompanha na reportagem. As proteínas são nutrientes fundamentais para a saúde dos indivíduos. Ajudam a manter a saúde da pele, do cabelo e até a produção de anticorpos. As proteínas são fundamentais no nosso organismo, porque elas são matérias-primas para construir e reparar todos os nossos músculos, nossos tecidos. Mesma coisa quando você vai fazer um bolo, você precisa do fermento, você precisa do trigo, você precisa do leite. Para poder fazer músculo, precisa de proteína. Então elas vão regenerando e vão ajustando todos os nossos músculos. Mas quando consumidas de maneira errada, podem ocasionar doenças. De acordo com um estudo publicado pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o excesso pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares. É importante que o indivíduo com doença cardiovascular, ele sim mantenha uma dieta equilibrada. É importante saber que o excesso de proteínas vai se transformar em excesso de carboidrato e de gordura. Isso pode causar aumento de peso, que diretamente é um componente estressante para o fator cardiovascular. A digestão das proteínas, o processo metabólico dela, ele pode causar alimentos inflamatórios no organismo. Isso também é um fator estressante para a doença cardiovascular. A quantidade pode variar de acordo com o peso do indivíduo. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as mulheres consumam cerca de 48 gramas de proteína por dia e os homens 56 gramas. Especialistas orientam que uma dieta rica em proteína deve ser adaptada para a realidade do paciente. A ideia, a ideal é manter um equilíbrio, uma dieta variada, não só com uma fonte de proteína, mas múltiplas fontes, mas principalmente uma dieta preparada para você, para o seu organismo, para a sua realidade, para o seu nível de atividade física. Obrigado. Obrigado.